Oi pessoal, essa mulher linda é Cristina! Hi everybody! E vai falar uma coisa sobre mim? And this is Dr. Cooper! Ela não vai falar que sou lindo, mas eu sou Dr. Cooper e hoje vamos fazer um vídeo sobre as expressões e frasal verbs mais importantes que seguimos com o gerúndio, com o verbo mais ing. E pessoal, muitos de vocês vão para as escolas ou usam livros didáticos que tem listas de verbos que seguimos com o gerúndio, com o verbo mais ing. Eu não concordo com essa estratégia, porque quando você vai ver essas listas, eles não filtram quais são os erros comuns que os falantes de português cometem. Quais são os verbos que eles usam esquecendo o verbo mais ing? Isso é um problema, porque nós não queremos perder tempo memorizando listas de palavras que nós não usamos. Nessa aula, eu escolhi as expressões e frasal verbs muito comuns que vocês precisam para se comunicar em inglês. Vocês precisam. E os que vocês também cometem erros porque não sabem que o verbo depois dessas expressões você usa um gerúndio. Vamos treinar isso e vocês vão melhorar sua fluência. Ok, pessoal? Alright, let's go! Então, pessoal, eu falei que o problema com as aulas que ensinam sobre quais verbos são seguidos por gerúndio, por ing, é que essas aulas não filtram quais são os erros mais comuns. E vamos começar, vamos falar sobre expressões e frasal verbs, mas vamos começar com um verbo mesmo que seguimos com o gerúndio. E o que é muito interessante é de longe é o erro mais comum que falantes de português cometem quando precisam colocar um gerúndio depois do verbo. E o que é muito interessante, pessoal, é em todas as listas que vocês vão ver, vocês não vão ver esse verbo. E isso é o problema com muitos métodos porque não são práticos. A palavra é stop. Stop. E sabe por que nas listas você não vai ver que você tem que seguir stop com um gerúndio? Porque tem um contexto bastante raro que você vai seguir stop com tu. Esse contexto raro é quando você pausa o que você está fazendo para fazer outra coisa. É muito raro. 99% das vezes que você fala stop e coloca outro verbo vai ser gerúndio. Mas por causa desse único contexto diferente, vocês não aprendem. E vocês acabam cometendo esse erro sempre porque é muito comum. Quando você para de fazer uma coisa, you stop doing something. So, por exemplo, Cristina, ok, você sempre fala para a Ana Kate. I tell her, stop yelling. Stop yelling. Pare de acreditar. Stop yelling or stop screaming. Não pode falar stop screaming. Não pode falar stop to scream. Pare de acreditar. Stop screaming. E eu vou fazer uma promessa para você, Cristina. Ok. Eu vou parar de falar sobre meus problemas para você porque eu sei é chato. Eu sei você não gosta. Então, I'm going to stop talking about my problems to Cristina. Stop talking. Stop. Mais verbo. Mais ing. Pessoal, o erro mais comum com verbo mais ing. Stop. Por coincidência, muitas dessas expressões que estamos ensinando nesse vídeo são importantes não apenas porque você tem que seguir com o gerúndio, com o verbo mais ing. mas também porque o vocabulário é importante e muitos alunos não sabem. Por exemplo, essa primeira expressão, valer a pena, é muito importante. Cristina, como falamos vale a pena? It's worth it. It's worth it. E como falamos não vale a pena? It's not worth it. Quando isso e quando seguimos valer a pena com um verbo, tem que ser na forma do gerúndio, no verbo mais ing. Por exemplo, se eu pergunto para Cristina, Cristina, you're pregnant, right? Yes. And it's not easy to be pregnant. No. It's not easy. But, vale a pena ter filhos? A pergunta seria, is it worth having kids? Is it worth having children? It is worth having children. It's worth having children. Então, depois de it's worth, falamos having, o verbo mais ing. Isso. E se falamos, por exemplo, vale a pena se casar? A pergunta seria, Is it worth getting married? Is it worth getting married pessoal? Is it worth getting married? Cristina, is it worth getting married? It is. It's worth getting married. Are you sure? I sabia. Ela não tem certeza, né? She's not sure. It's worth getting married. Vale a pena se casar. Uma expressão muito comum em inglês é Can't help. Vocês, às vezes, lembram da música do Elvis Presley? I can't help falling in love with you. So, if you say that, o que ela está cantando quando ela fala isso? Não dá, não consigo deixar de me apaixonar por você. Ou, eu não consigo evitar me apaixonar por você. Não tem uma tradução perfeita em português. É uma expressão muito interessante, que é Não posso me controlar, né? Mesmo tentando me controlar, vou me apaixonar por você. É impossível. Não tenho como não me apaixonar. Ok? I can't help É seguido, como vocês podem ver, com a música famosa do verbo mais ING. I can't help falling in love. Que seria me apaixonar. Falling in love. Podemos praticar isso, por exemplo, às vezes. Às vezes, I can't help screaming when I see a spider. Mas, não é verdade, você não vai falar, às vezes. Você não consegue deixar de gritar. Você não consegue se controlar. She can't help screaming when she sees a spider. She can't help it. Eu falo, pare de gritar, don't scream. Ela falo, I can't help it. Ok? Eu posso dizer, quando a Ana Kate quer uma coisa, Às vezes, eu não devo, por exemplo, ela pede, ela gosta de pedir framboesas que temos. E eu não devo dar para ela sempre. Mas, eu não consigo deixar de dar as framboesas. Eu não posso me controlar. I can't help giving Ana Kate what she asks for. I can't help giving her food when she asks for it. Não consigo evitar de dar para ela. Can't help giving. Can't help mais verbo mais ing. Às vezes, sabe, tem um esposo e quando ela está na praia tem muitas mulheres com biquinis. E ela não consegue deixar de olhar. A esposa fica chateada. Ela não consegue. Não é eu. Nós temos a praia em frente. Nunca vejo nenhuma mulher na praia. Porque eu não estou usando meus óculos, pessoal. I can't help... Oh, I can't. Husbands, às vezes, can't help looking at pretty girls on the beach. Elas não conseguem deixar de olhar. And wives also can help looking at handsome men on the beach, too. Ok, pessoal. Mais uma expressão muito útil é No adianta. Como falamos no adianta em inglês? It's no use. Vamos praticar a pronúncia. It's no use. It's no use. E quando seguimos it's no use com um verbo, é verbo mais ing. Mais uma coisa super importante, pessoal. Falar no adianta. Então, se falamos no adianta chorar sobre leite derramado, né? Uma expressão comum. No adianta querendo dizer que não vai adiantar nada, né? A coisa ruim aconteceu e aí? O que vamos fazer? Não vamos chorar sobre isso. Não vai ajudar nada. Não vai adiantar nada. Não adianta chorar sobre leite derramado, Cristina. It's no use crying over spilled milk. So, depois de it's no use, verbo mais ing, crying. It's no use crying over spilled milk. Ok? No use mais verbo mais ing. Ou podemos dizer outra coisa. Por exemplo. Por exemplo. It's no use taking English classes when you don't study. Ah, isso. Pessoal, temos que entender isso. Tem pessoas que acham que eles vão fazer aula de inglês, não vão estudar em casa e eles vão aprender. Isso é um sonho que nunca vai ser realizado. Se você quiser aprender, você tem que estudar em casa. Você tem que treinar. Isso é inglês. É uma coisa difícil. Então, it's no use taking English classes. Não adianta fazer aula de inglês. Inglês sem estudar. Ok? It's no use taking English classes. Então, falamos. It's no use mais verbo mais ing. It's no use taking English classes if you're not going to study. Se você não vai estudar. Ok, pessoal. It's no use mais verbo mais ing. Como eu disse, pessoal. Estamos lidando aqui com os erros mais comuns. E um dos erros mais comuns, uma parte do nosso método muito importante, é falar, tenho dificuldade em fazer uma coisa. Simplesmente é uma frase muito comum em português que alunos sempre estão tentando falar em inglês e sempre estão errando. O melhor jeito de falar, tenho dificuldade em fazer, seria... I have trouble. E depois usamos verbo mais ing. I have trouble doing something. Isso. Só temos que lembrar trouble, que é muito mais comum do que difficulty. Se você usasse difficulty, tem a mesma regra. Mais verbo mais ing. Mas trouble é muito, muito mais comum. So, por exemplo, falamos. Muitas pessoas hoje em dia têm dificuldade em se concentrar. Infelizmente, atrapalha muito, né? Ok, Cristina. Como falamos isso? Many people these days have trouble concentrating. Isso. Se concentrar seria concentrate, mais verbo mais ing, porque depois they have trouble, é verbo mais ing. A lot of people these days have trouble concentrating. Ou podemos falar, Cristina tem dificuldade em dormir. Sim, eu tenho dificuldade em dormir. E eu acho que às vezes você também tem dificuldade em dormir. Às vezes, estou melhorando. Ok. Estou melhorando. Você tem dificuldade em dormir, pessoal? Mais uma parte do nosso método que é muito importante, que gostamos muito de ensinar. É quando você fala, você é bom em uma coisa, ou ruim em uma coisa. Que falamos good at ou bad at. Quando seguimos good at ou bad at, com um verbo, é o verbo mais ing. Então, Cristina é boa em aprender línguas. Muito boa. Como fala? Isso você é. Como falamos? Fala. Eu vou falar. Cristina, ela está, ela é modesta. Eu não tenho esse problema. Ok. Cristina is good at learning languages. Good at learn, mais ing. Cristina is good at learning languages. And our daughter, Anna Kate, is good at climbing and drawing. Yeah. Nossa filha é muito boa em escalar, né? e em desenhar. Anna Kate is very good at climbing and drawing. Isso. Good at mais verbo mais ing. It's very interesting, Cristina, because these expressions in this video, we teach them all the time. They're so important for vocabulary also. Yeah. And something we teach all the time, that acostumar-se. Acostumar-se é o que? Get used to. É muito importante aprendendo a acostumar-se, que você simplesmente tem que aceitar. Quando você fala o verbo acostumar-se, é get used to. Nós entendemos que used to tem outras aplicações, mas quando é acostumar-se, a tradução que sempre vai funcionar é get used to. E, por coincidência, get used to é seguido pelo gerúndio. Por ing, verbo mais ing. Então, por exemplo, se eu falo, nunca vou me acostumar a dormir às três horas da manhã. Pessoal, eu ensino o horário do Brasil. Então, eu durmo muito tarde, porque moramos aqui na Grécia. E é muito difícil. Eu acho, nunca vou me acostumar a dormir às três horas da manhã. Como falamos isso? You are never going to get used to going to sleep at 3 a.m. Isso. E qual seria a outra frase com get used to? Oh, yeah. So, it didn't take you long to get used to living in Grécia. Get used to, mais verbo mais ing. Get used to living. Porque mudamos para cá. Eu não demorei a me acostumar com morar na Grécia. I didn't take long. Eu não demorei. I didn't take long to get used to, mais verbo mais ing. Living in Grécia. Maybe because of the sea and the sun. Isso. Pessoal, é muito interessante. Porque tem poucas circunstâncias, poucos contextos em inglês que seguimos a palavra to com verbo mais ing. É quase impossível. Mas acabamos de falar sobre get used to, que é uma expressão que sempre vai ser seguido com verbo mais ing. Porque get used to é como uma expressão todo junto. E outro exemplo disso, provavelmente outro exemplo muito comum, é look forward to, que é um frasal verb, um dos frasal verbos mais importantes em inglês. E é todo junto. Look forward to. Quando colocamos um verbo depois de look forward to, sempre vai ser na forma do gerúndio, do verbo mais ing. E look forward to significa estar ansioso para fazer uma coisa, porque aquela coisa vai ser muito legal e não vejo a hora de fazer. Estamos pensando sempre sobre essa coisa que vai ser legal e divertida no futuro. Ok? So, look forward to. Eu posso falar para a Cristina. Are you looking forward to not being pregnant? Yes, I am looking forward to not being pregnant. Not being pregnant. Muito importante. Então, em português, seria Você está ansiosa para não estar grávida. Em inglês, temos que seguir, look forward to, com o ing. Como é negativo, colocamos not primeiro. Are you looking forward to not being pregnant? Ok? And are you looking forward to teaching Anna Kate, our daughter, português? Definitely. Com certeza. Definitely. I'm looking forward to teaching Anna Kate, português. Seguimos, look forward to, com o verbo mais ing. Estou ansioso para ensinar nossa filha Anna Kate, português. I'm looking forward to teaching Anna Kate, português. Pessoal, tenho que ressaltar mais uma vez que essas expressões desse vídeo são super importantes. Todos são uma parte do nosso método. Agora, vamos falar sobre end up e wind up. Wind up é mais em inglês americano, mas super comum. End up é em inglês americano e britânico, que significa quando você acaba fazendo alguma coisa. Isso é end up ou wind up. Por exemplo, e quando seguimos end up e wind up com o verbo, vai ser o verbo mais ing, vai ser um gerúndio. Por exemplo, eu posso perguntar para a Cristina. Cristina odeia baratas. E pela primeira vez, nós encontramos uma barata aqui na casa ontem à noite. Então, vou perguntar para ela. Cristina, did you end up sleeping well last night? Cristina, você acabou dormindo bem ontem à noite? Cristina, did you end up sleeping well last night? No, I didn't end up sleeping well last night. I had nightmares all night. Really? Yeah. Nightmares, pesadelos? Yes. É muito ruim. Cristina vai encontrar uma barata. É um desastre. Ok? Ou, posso falar sobre alunos, né? Muitas vezes temos alunos que começam a estudar conosco sem nenhum inglês que acabam aprendendo muito. Em inglês, vamos dizer, We often have students that start learning with us without any English, but they end up learning a lot. Isso. End up learning. End up mais verbo mais ing. E podemos também falar wind up. They wind up learning a lot. Pessoal, uma regra que muitos de vocês aprendem é depois de uma preposição, Você segue com um verbo mais ing, com um gerúndio. E realmente é uma boa regra saber, mas não é tão importante quanto saber e lembrar os contextos mais comuns com preposições. Porque quando você está falando rápido, você não vai lembrar, oh, estou usando uma preposição. Mas se você lembra os erros mais comuns com preposições, vai ajudar mais de uma maneira prática que é o que nós queremos. Uma preposição que muitas pessoas não sabem é besides. Além disso, muitas pessoas não sabem que besides significa além de. Também um aspecto do nosso método super importante. Então, por exemplo, eu posso dizer, Além de remar, eu levanto pesos. Eu gosto de malhar. Além de remar, eu levanto pesos. Besides rowing, you lift weights. Isso. So, row é remar. Mas ing seria rowing. Besides rowing, I lift weights. Ou podemos falar, além de estudar, ela trabalha. Besides, além de estudar, study. Vamos colocar com ing. Besides studying, I lift weights. Besides studying, she works. Desculpe. Ok. Talvez o contexto mais importante para lembrar sobre preposição mais verbo mais ing é without, sem. Por exemplo, Cristina. For example, you can't sleep without snoring. Você não consegue dormir sem roncar. E usamos without, mais verbo mais ing, without snoring. O verbo é snore, acrescentamos ing. Eu não sei se isso é a verdade, mas Cristina fala, I can't sleep without snoring. Ou podemos falar, pode por favor assistir a aula sem olhar seu telefone celular. Por favor. Ok. Can you please attend the class without looking at your phone? Without or without using your phone? So, seria without, mais verbo, mais ing, claro. Without looking at your phone? Without using your phone? Pessoal, como esse vídeo tem uma super lista dos exemplos mais importantes que temos que seguir phrasal verbs e expressões com verbo mais ing, com gerúndio. Eu tenho que dizer mais dois exemplos. Primeiro, instead of, mais uma preposição que seguimos com ing. Instead of significa em vez de. Então, em vez de falar tanto, você pode escutar. Instead of talking so much, can you listen, verbo, talk, mais ing, talking. Instead of talking so much, can you listen? Instead of, sempre com verbo, mais ing. E outro, pensar em. Esse erro é um dos erros mais comuns que pessoas esquecem de usar o gerúndio. Pensar em. Think about. Ou think of. Pode ser think about ou think of. Temos que lembrar isso. É verbo mais ing. Então, estou pensando em dormir cedo. I'm thinking about going to sleep early. I'm thinking about going. Go mais verbo mais. Go mais ing. Going. Isso. I'm thinking about going to sleep early. Ou estou pensando em fazer um implante de cabelo, que é verdade. Cristina fala que é uma boa ideia. Ok? I'm thinking about getting. Getting a hair transplant. Ok? Think about or think of. Mais verbo, mais ing. Pessoal, nós fazemos questão em inglês para Dr. Cooper de ensinar o que vocês, como falantes de português, realmente precisam. Os vícios mais comuns. E por isso, esse vídeo eu tenho orgulho. Porque é uma super lista. É perfeita. Quando vocês aprendem com esse vídeo, vocês vão superar 90% dos seus erros que vocês cometem esquecendo de colocar o gerúndio. Então, treinem com esse vídeo. Agora, tenho que lembrar, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, se inscreva. Isso, e dê seu like e, por favor, compartilhe o vídeo com seus amigos. Muito obrigado, pessoal. Tchau. Oi, pessoal. Você gostou desse vídeo? Então, você também vai gostar desse outro vídeo que eu gravei. E lembre-se de deixar sua curtida e se inscrever no meu canal para receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo. Tchau, pessoal.